Um acidente envolvendo duas caminhonetes aconteceu na manhã desta terça-feira no cruzamento de duas ruas no setor Anhanguera, em Araguaína. De acordo com informações da Polícia Militar, um dos condutores teria invadido a preferencial quando colidiu com o outro veículo. Uma das caminhonetes envolvidas atingiu um posto de energia elétrica, causando falta de energia no local. O veículo ficou virado. A perícia e a Energiza, concessionária responsável pelo abastecimento de energia na cidade, foram acionados e tomaram as medidas plausíveis para a ocasião. Fomos acionados para atender um acidente de trânsito. Aqui deparamos com essa situação. Trata-se de duas caminhonetes, no caso uma Amarok e uma Fiat Toro. O que que acontece? Foi um cruzamento, não é bastante movimentado, um setor calmo, mas que aconteceu esse acidente. Observamos que um dos condutores deixou de observar a sinalização e aí foi o que causou o acidente. Ele não saiu do local, permaneceu, deu assistência. A condutora do veículo apenas escoriações leves. Foi conduzida pelo SAMU até o hospital, que fará um aprofundamento se ela teve algumas lesões mais graves. A princípio, está tranquilo, está consciente, nos respondeu todas as perguntas que foram feitas para ela, beleza? E aí vamos aguardar o que vai se proceder. A perícia foi acionada, vai apurar as causas do acidente, bem como a operadora da eletricidade está aqui no local também, porque houve dano em dois postes de energia que vieram, inclusive um deles caiu no chão. Já foi acionado, já está sendo feito os devidos reparos. De acordo com os profissionais do SAMU, a vítima foi conduzida para o Hospital Regional de Araguaína com ferimentos leves. Ela não corre risco de morte.